Fala galera! Página 10 Apostila nível 3, tá? Vamos lá? Vamos lá! Paradiddle e Fusa Bem lentinho Segundo exercício Terceiro exercício De novo Quarto exercício Os tontões Isso! Jogar nos tambores agora Quinto exercício Sexto exercício Sexto exercício Legal, legal, legal Essa aqui Muito bom, muito bom Vamos lá? Página 10 Vamos parar por aqui Vamos fazer agora a página 11 separada Um abraço! Tchau!